Oh, Deus! Vem aqui! O que? Vem! Boa, nega! Eu sou Jesus, morrendo a ti, eu sou Jesus Eu sou Jesus, e não sei o que é 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 Faz o olho do frio, cadê você que não tá aqui? Pra que ser o tempo, meu amor? Aonde? Vem aqui! Bora, minha filha, vai cantar! Vai, nega! Eu sou Jesus, morrendo a ti, eu sou Jesus Eu sou Jesus! Te amo, e eu trouxe você Vamos lá 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 Quer agradecer do fundo do coração, meu amigo Josiel Amigo Josiel, que me convidou pra fazer esse aniversário Hoje aqui, e talo Rani Quer apresentar pra vocês minha querida Lohani Cantora da banda Kenner Quem gostou dela dá um grifo aí